E aí, rapaz, não esquece de não machucar. Fiquem, fiquem, fiquem. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, rapaz. Ó, sem palavrão aí, caralho. Ah, né agora. Tem下, tem下, tem下... Tem下... Tem下, tem下... Tem na... O que é isso? Tá grambando? Vem da vida, cara. 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 É vazário. É vazário. É vazário. É vazário. É vazário. Mais dois minutos, pô. 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 Mais três minutos, pô. É um balacinho, é um balacinho. A more chameleon, a more chameleon, a more chameleon, Kussu Makisana, from Japan. Obrigado.